Essa daqui é a Girl 101 Girl 101 Ela é ondulada A Girl 101 é ondulada A gente tem a coleção 100, 101 e 102 Já faz parte da mesma coleção A Senha Elisa, 101 ondulada 102 cacheada, tá? Então essa que eu tô mostrando é a 101 Ela tem outras cores também, tá? Tem mexada com loiro, tem mexada com vermelho E tem toda preta Ela é uma lace front, ela tem 1cm de tela Não dá pra fazer repartições, mas dá pra você usar A jogada pra todos os lados Ela não tem nenhum tipo de repartição, né? Olha só, dá pra você jogar o cabelo Pro lado que você quiser Essa daqui é perfeita pra quem gosta de usar jogadão assim, ó Que ela faz esse efeito aqui que eu gosto bastante É a forma que eu mais gosto de usar o cabelo Jogadão assim, ó Essa daqui é a Girl 101 Ela é fibra premium, aceita temperatura também até 180 graus Tem pentes internos, alça de regulagem Fica muito firme na cabeça Também, essa coleção A touca é bem justinha Olha que linda, gente Girl 101 E ela ontem entrou na promoção, tá? Na live de ontem Até sexta-feira só Então ela tá na promoção de 450 por 300 e... 380 reais, tá? Girl 101 Ela tá na promoção até sexta-feira, dia 22, tá? Hoje é quarta Depois de amanhã já acaba a promoção dela Lembrando que ela tá disponível no site já, tá? No valor promocional Não esperem atendimento no WhatsApp Porque tem gente que manda 5... O atendimento até às 6 Vai mandar 5,50 e vai esperar ser respondido Gente, pode acontecer de não dar tempo E aí quando você for respondido no sábado Já não vai estar mais na promoção Então corre no site pra você comprar Não conseguiu atendimento no WhatsApp Na sexta-feira até 6 horas Corre no site e aproveita pelo site, tá? Girl 101 Fibra Premium De 450 por 380 reais, tá? De 450 por 380 Só corre lá pra vocês comprarem, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí